Agora, você foi pra Uber. A forma que você trabalha hoje na Uber é muito diferente do que você fazia na 99? Com certeza. É mais perto do... Com certeza, né? Com certeza. É, muito diferente. Por quê? Porque eu escolho, né? Fico parado às vezes meia hora escolhendo, né? Tocando 4.8 km pra ganhar 7.18, não, né? Toca muita corrida. A Uber toca tão pior do que a 99 lá? Tá louco. É mesmo, velho? O pessoal não faz a 99, não gosta, cara. Temido, não sei. Não sei o pessoal que... Muitos aí que fizeram, é, gurizada, tá? Maquininha, tá bem? Tem que ter a maquininha de cartão da 99. Tu tem que fazer entrega uma que outra na semana. Tu tem que fazer. O aplicativo te dá a corrida. Eu não tô falando pra 6 da tarde sair fazendo entrega aí de 10 pila, bem louco. Aquele horário... Horário ocioso, né? Tu tá lá, meia da manhã, tocou 10 pila, uma entreguinha, 8 pila. Tá pertinho, vai lá e faz a entrega. Eu, pra mim, dá resultado. Eu vejo que eu ganho corrida boa, cara, não sei. Entrega aqui em São Paulo é meio ruim de fazer, irmão. É, cada lugar é um lugar. Não tô falando pra ficar a semana inteira. Não, eu deixo ativado, nos dois. Mas, não, eu ligo quando tá no horário ocioso. Eu ligo o flash e a entrega, eu ligo no horário ocioso pra poder tentar melhorar. Já peguei, já entrega as boas já pra fazer, mas pode dar B. Eu já peguei entrega aí de 2.0 pra atravessar a cidade e levar um celular. Meu cuida de 50, 60, tá lá pra nós. Uma cuida de 50 pila lá é muito difícil dentro da cidade. Caxias é pequeno. Quantos KM pra 50 reais? 20 e pouco? É, foi do Mariano lá perto do shopping, lá pra perto do Oceano, um pouco antes, onde a mantinha. Não, o pessoal ia 10, 12, 13 KM, mas ela tava com a dinâmica alta, né? Não paga, não é difícil tu pegar a cuida dentro da cidade de 50 reais. Claro, se tu pegar com parada, aí sim, tu vai fazer o tour ali. Mas, e tem muito trânsito, tem trânsito, essa questão de trânsito, ou é rápido? Tem, tem um horário ali que é pesado, 7h ali até 7h30, 8h, final da tarde ali até 7h30 da noite, 6h, 15h pra 6h até 7h30, 7h, daí tu, pá, eu procuro pegar a rodovia, né? É mais rápido, né? Procuro fazer a rota do sol, nem sempre dá, às vezes tu tá no centro, fazendo as curtas. Vai lá, um pra buscar, um pra levar, 13 pila, eu vou e faço. Olha o tempo, 7, 8, 10 minutos, tu vai fazendo, entendeu? 15 pila, às vezes tu pega um pra rodar 1KM, no horário de, bem no centro mesmo. Mas tem que escolher, né, meu, aplicativo. Você olha as corridas pelo tempo lá, bastante? Quando você começou, tava no tempo ou já tava no... Não, não, era multiplicador. Era multiplicador, né? Depois que se mudou lá, melhorou ou piorou, você achou? Ah, é muito relativo. Depende da corrida que pega, né? É muito relativo. Se fosse umas corridas longas, igual essas que você pegou no dinâmico, é uma maravilha, velho. 1.8, 1.9. E na 99 mudou também, né? Falaram pro pessoal aí que atualizou, de quando tá lá 2.0, a longa não toca na 2.0. Tocar 1.3, 1.4, 1.5. Ela não toca, não. É porque ela coloca agora lá 1.4 a 2.0. A 99 põe assim, e antigamente não. Naquele lugar, ela colocava 2.0 e acabou. Ela ia tocar 2.0. Agora ela dá margem, 1.4 a 2.0. E aí o que que acontece? Tocou uma curta, né? 2.0. Tipo, ganhava 7, 8, vai ganhar 15, 16. Tocou a longa 1.2, 1.3. Isso aí o cara viu, pessoal. Claro, vai ter corrida. Mas não é normal tu pegar uma 2.0 lá. 12, 15, caí, 10, caí. Não é normal, pelo que eu vejo a Guzada falar. Não sei como é que é aqui pra vocês. Nossa, faz tempo que eu não vejo isso. É porque eu tô rodando mais nada. Corrida 99, passada 2.0, longa. Não, é a curta. É a curta, 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 curta. Aí a longa vem 1.3. Mas é que o dinheiro tá nas curtas, homem. Se o tempo, se tu souber. Lógico que tá. A hora do dia do dinâmico, sim. Tu roda 10 km, tu fez 70, 80, dependendo. 15 pila pra rodar 1 km, 1 km e meio. Esses dias aqui, em uma hora, no pico da tarde, do turbo, eu fiquei todo... É que o que acontece? O pessoal vai muito pra uma região específica aqui. Porque o dinâmico, o picolé, fica maior. Aí a galera encosta tudo lá na Itaim Bibi e vira Olímpia. Se você sai do miolo, você tem um dinâmico menor, tipo de 8, 9 reais. Só que você tem o turbo. Lá tá 20, 20 e pouco, só que lá é muito trânsito. Você consegue fazer duas corridas na hora. Todo mundo olha o dinâmico, quer ir pra lá. É, quer ir pra lá. Eu vim pro lado, eu saio do miolo, vou pras laterais, saio desse miolo e consigo fazer 5, 6 corridas em uma hora, mano. É que tá a diferença. Pô, esses dias eu fiz 158 reais em uma hora. O que que acontece lá pra mim? O que que acontece lá pra mim quando tá muito movimentado, sendo que eu caio no serrano lá, aquela parte é na rec, aquela parte que é maior, nos bairros maior. Eu fico que nem a gente brinca lá no 450, na curta, dentro do bairro, meu. Às vezes, na dinâmica, tu faz 10 real, 1 km, é o que tem. Não adianta tu descer com 20, 25, tá lá 40 minutos pra descer. Porque o pessoal vê, não, entendeu? Só olha o valor, mano. Só olha o valor. Tem que olhar o tempo e o valor. Tempo e valor. É, eu já... Não te brinca. Eu não sei vocês. Quando toca, a primeira coisa que eu olho numa coisa... O que que tu olha quando toca? Tempo. Eu olho pra onde vai. Pra onde vai... Pelo tempo eu já sei mais ou menos pra onde vai. É, mas aqui é aqui, né? É. Aqui é tempo. Não, aqui pra onde vai é o tempo. Aquela frasezinha... Aqui é os dois, pra onde vai é o tempo. Aquela frasezinha miudinha lá, o destino, eu olho lá, pô. É. Não, eu olho. Mas primeiro eu olho o tempo. Não adianta eu ir com 30 lá e voltar. Mas sabe o que acontece? Então, mas sabe o que acontece? Aqui, aqui, assim, às vezes o tempo tá... Tem horário que tu não dá pra ir. Tem horário que não dá pra ir. Entendeu? Pra região que tá. Porque se eu vou pra aquela região, eu demoro meia hora pra sair, às vezes pra andar duas quadras. E o Ramon ali me falou que mente, Tu vai ver, é 50. É 50. Então, aconteceu comigo uns dias atrás, que eu fui pegar pra me deslocar pra ir pra uma região melhor fora do trânsito, aumentou 20 minutos. É. E aí lascou, né? Daí foge do controle da gente. Foge. Não, e é os dois aplicativos, tá? Eles te dão um tempo quando você pega. Só que pelo menos 99, paga pelo tempo, né? Tipo, fiz merda, né? Fiz merda. Vou te pagar pelo tempo. A Uber, Fih. Paga o quê? Tempo. A Uber paga o tempo. A Uber paga quase nada. Aqui na Uber não paga nada. A 99 paga o tempo. É pouco, mas paga. A Uber não dá alteração. É. A diferença é assim, ó. Se na Uber te tocou, mostrando 25 minutos, você levou 40, ela não muda o valor. A 99 mostra um valor. Mostra 25 minutos, deu 40, ela paga um pouco a mais. Pouco. Pouca coisa a mais. Mas paga. Mas paga. É, eu olho pra onde vai, depois eu olho o tempo, o KM, e por último, ah, o valor estoura ali na tua frente. Eu não me... Pode estourar, às vezes 100 reais, 80 reais, o cara já sabe aqui. Tá lá embaixo, tá lá 80 reais, 100 KM, dependendo. Então tu tem que olhar bem. O KM eu já nem olho mais, cara. Eu só olho o tempo. É, o tempo, bah, é um dos principais. E no meu caso, lá, pra onde vai, mano? Porque lá... É, diferente daqui, né? Tocou pro Serrano lá, a gente vai de graça quase. De modo de dizer, a gente brinca, porque, bah, tu vai com pouco pra subir o morro lá, tu desce. É só ter paciência. O pessoal não gosta muito do Serrano. O pessoal, muitos não gostam. Então, mudando um pouco a cultura, porque eu vejo bastante Uber lá no Serrano agora, na Encruzilhada, no lugar que eu fico lá. Porque, às vezes, tem que esperar, mano. Cinco, dez, vinte, meia hora, tem que esperar. O pessoal não tem paciência. Não tem paciência. E tu sabe que um cara que fatura alto, um dos maiores virtudes, o que que é? Pode perguntar pra mil motoristas. 900 vai te dizer paciência. Sorte também, um pouquinho de tudo. Estratégia, posicionar. Mas a sorte acompanha a competência, né? Mas, rapaz, tu ter paciência. Sim. A pessoa não tem paciência, né? Que é na hora. E reclama. Ah, porque não dá mais. Porque, bah, meu, todo mundo reclama. Então, se tu vai, só mais um, vai, arruma uma alternativa, pensa aí, muda alguma coisa. É mais fácil reclamar do que pensar numa alternativa diferente. A gente sabe que é difícil. Eu não falo, então a gente sabe, a gente não vai ficar ali falando mal e tal. A gente, às vezes, tem vontade, mas a gente sabe como é que é. A gente tá ali pra ajudar, né? Eu mostro quando faço resultado ruim. Semana passada eu fiz 12 horas e pouco, 407 reais. Não tem um problema. É isso, mas acontece. Mas é verdade. Não é 100% todo dia? É todo dia que é bom. Ah, o Dalmagro sai e só toca pra ele. O Eder sai e só toca. Não, não é assim. Não é.